Música Oi meninas e meninos No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como estou finalizando meu cabelo atualmente Eu estou fazendo uma fitagem um pouco diferente E resolvi mostrar pra vocês Porque eu fiz já outros vídeos fazendo minha fitagem Só que o vídeo foi muito rapidinho e não deu pra ver detalhadamente Agora nesse vídeo eu vou fazer mais um pouco devagar pra vocês verem Como é o processo que eu faço a fitagem E o creme que eu estou usando é esse daqui Esse é o leite de cabra da Canechon E eu estou gostando muito desse creme Eu gosto de todos os cremes da Canechon Porque ele é muito bom pro cabelo cacheado, pro cabelo crespo Pra quem está na transição, pra quem está no BC E eu sempre usei esse creme e eu gosto muito Além dele ser barato, ele é muito bom Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu joinha E se inscrevendo aqui no canal, quem ainda não é inscrito Para receber os vídeos novos E vamos para a finalização 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 E vou passar esse óleo de macadamia da Natura Ele é um fluido prolongador E vou botar bem pouquinho mesmo Espalhar E vou passar ele bastante nas pontas E quando o seu cabelo está meio branquinho assim de creme Que você passou bastante creme Com esse fluido, seu cabelo fica normal Ele absorve bastante, faz o cabelo absorver bastante o creme E o seu cabelo fica mais brilhoso E fica mais definido também E eu gosto muito de usar ele Quem me deu esse daí foi minha mãe Então eu não sei quanto que ele custa Mas ele é da Natura Então em alguma revista você pode encontrar ele Ele é da linha Natura Plant Vale muito a pena também ter ele E agora eu vou esperar ele secar E depois eu vou voltar aqui para mostrar para vocês Como é que ficou o resultado Dessa finalização Então Espero mais um pouquinho Então gente Eu deixei meu cabelo secar naturalmente E ele ficou assim Bastante definido E com um brilho Se gostaram Não se esqueçam de deixar o seu gostei E se inscrever aqui no canal Quem ainda não é inscrito Beijos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo